A Virgem Santíssima, num sonho todo feito de incerteza, de noturna e indizível ansiedade, é que eu vi teu olhar de piedade, e mais de piedade, de tristeza. Não era o vulgar brilho da beleza, nem o ardor banal da mocidade, era outra luz, era outra suavidade, que até nem sei se azar na natureza. Um místico sofrer, uma aventura feita só do perdão, só da ternura e da paz da nossa hora derradeira. Oh visão, visão triste e piedosa, fita-me assim calada, assim chorosa, e deixa-me sonhar a vida inteira.